Olá, eu sou Caio Queiroz e seja muito bem-vindo aqui no Caio de Carro Hoje trago aqui a nova Fiat Strada Freedom 1.3 com motor Firefly de 4 cilindros Aí já o modelo 2021 Estamos aqui com a unidade do meu amigo inscrito Que nos cedeu gentilmente para conhecermos esse lançamento da Fiat Queria agradecer também a Mitsubishi Halimotors Por nos ceder a pista de testes off-road deles Onde a gente vai poder saber se a nova estrada é mais competente ou não Gabriel, está pronto para o teste? Bora! Agora aqui na minha frente Deixa eu só me posicionar Cuidado aí para o atropelamento Mas ó Agora é o espaço com troncos Onde vamos poder observar a suspensão A nova Fiat Strada Passou com tranquilidade A volta aqui 360 Lembrando que esse carro está com os pneus originais Os únicos acessórios aqui feitos Foram só LED no farol E aquele adesivo na frente Sem problemas Cascalho Agora uma volta Será que ela vai fazer a curva inteira? Sem problemas Vamos ver o que é aquele obstáculo O próximo aqui é uma caixa com ovos Para aí, para aí Olha os buracos Você acha que a Fiat Strada vai dar conta? Ah Rapaz Não é grande E aí? Mano, dá uma averiguada Fora do carro Dá uma averiguada aí Vamos ver o pneu do dono É rapaz Não aguenta Não aguenta? Não aguenta O aro não vai Ainda é baixo Tinha que ser um aro maior, né? Um aro maior, eu falo que vai Vamos ter que levantar Bom Vamos para o próximo obstáculo Vamos para o próximo Não, ó Desce por fora Passa ali Passa aqui Então vamos Obstáculo arregado Não é uma picape média Eu também acho que não ia passar É muito fundo aqui Para a suspensão original Da nova Fiat Strada Vamos aqui para o próximo desafio Vou ter que correr Vou ter que correr para acompanhar Agora É o buraco Será que Vai dar para encarar esse buraco? Para, 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 para Vamos analisar o buraco antes E aí? Você acha que dá para entrar nesse buraco? Não tem que ver Vamos averiguar a cena Não tem que analisar essa pista antes, rapaz E aí? Ah, passa Buraco de bomba Passa Tranquilidade? Não, não sei Vamos ver Vamos ver Não foi possível Para a nova Fiat Strada Vem para cá O carro vai ficar preso aí Não vou tirar O carro vai ficar preso aí Você não vai sair daí hoje Está meio barro Ele pega no meio ali Pegou no meio? Vamos pensar aqui no próximo desafio Bom, o buraco de bomba não foi possível A caixa de ovos também não conseguimos Ô Gabriel, você está fugindo, cara? Espera aí E assim Vamos finalizar o teste com a nova estrada É uma picape Que olha, é bem robusta Para pequenos serviços é excelente É leve São 1092 quilos Com tanque de combustível de 55 litros E olha só Ficou bem mais bonita E aí No meio do caminho Pega no meio Tinham pedras Eu acho que pega no meio Pega no meio Certeza Certeza absoluta? Absoluta Deixa eu dar uma olhada Vamos ver o caminho das pedras Será que pega? Deixa eu dar um zoom Ah, vai pegar Não vai ter jeito Gabriel, acho que pega Aqui e lá também Aqui e lá Eu acho que chegamos aí no limite É isso Melhor a gente ressaltar o lado urbano Dessa picape muito versátil, né? Deixa eu mostrar o interior dela aí Por gentileza Venha Me fala uma coisa Você que tinha estrada antiga O que você pode me falar dessa nova? Outro carro Outro carro Mudou tudo? Mudou tudo Outro projeto? Dirigibilidade Potência Torque São agora Suspensão 109 cavalos Isso mesmo No álcool E 14,6 kg de torque Ficou bem diferente, né? Aumentou o interior dela aí também O interior está bem maior? Você sente o espaço aqui? Muito maior Tanto em cima Quanto aqui atrás do banco Central multimídia Agora Wi-Fi, né? Apple CarPlay sem fio? Isso E esses botões aqui? O que são? O primeiro de lá é o... Isso Para desligar o apito Da câmera de ré Esse daí é o do controle de tração Para modo off-road Pisca alerta Luz da caçamba E o farol de neblina Isso aqui não tinha na estrada antiga? Não, isso não Isso é uma inovação Inovação Que ela iguala, né? A rotação das rodas A posição de dirigir É bem mais alta Também, né? O banco abraça bem melhor Que aquele banco antigo de palho Sim O encosto melhorou bem O acabamento O nível do plástico que é usado Melhorou E está cheio de LED Full LED agora? Full LED Bacana Eu gostei desse carro Teto preto também Teto preto Eu queria que o meu carro tivesse isso aqui, hein? Faz falta no meu Onix A caçamba transporta aí 720 quilos Mais do que uma Fiat Toro E essa aqui é a versão top Da cabine simples Da cabine simples Isso A mais completa Entendi Motor 1.3 1.3 Firefly Flex Firefly Flex Bacana demais Bora começar aqui A minha vez De dirigir a nova Fiat Strada Aqui Na companhia Do meu amigo Inscrito Gabriel Nunes Um abraço E obrigado Boa tarde, galera Opa, valeu E vamos começar aqui Bora Vou dar uma rezinha Pra gente voltar lá Do começo A câmera é de ré grande, né? Uhum Bem ampla Bem precisa também A noite ela ilumina bem Muito bem Fica bem Não passa perreco Não A embreagem dela é funda, né? Funda Bem funda Quem tá passando perreco É o C aí Com automático Vambora Nossa, é bem alto Bem alto Não dá a sensação Que vai pegar em nada, né? Não dá a sensação Que vai pegar em nada Por isso que eu quase fui Num buraco ali Aí é complicado Bem estreitinho aqui, ó Uma passagem com precisão Garantida aí pelo Essa direção elétrica dela também De elétrica? É verdade, hein? Bem leve, ó Bem leve É progressiva? Não sei te dizer Quando você tá na rodovia É Ela continua leve? Não Ela endurece, isso Entendi Isso que eu queria saber Ah, é aqui Dá pra atuar, ó Tranquila, né? Tranquila Ah, mas a gente tá com Super controle de tração aqui Deixa eu vir Ah, vai Não para, não Vou fazer o obstáculo de troncos Ela passou aqui? Passou, mas ela pega Ah É, pode ir Pode ir? Pode ir Dá só um tequinho Ah lá Não, vai, vai, vai Tem que dar uma vez Aí dói menos Aí é robusto, hein? É robusto, aguenta Olha só Aqui ela não fez a curva direito não Ela fez o que dá Dá uma rézinha Você não subiu aqui na parede? Não Eles aumentou o eixo dela agora, né? Você fala que diminuiu o raio? Aumentou Aumentou o raio de curva? Aumentou Agora Aqui um cascalho Aqui passa suave Que bacana Ó Deu uma derrapadinha Esse pneu aqui é a pneu cidade, né? É o original que veio nela Isso Foi uma alteração que teve demais, assim Que antes ela adivinha com o Scorpion de fábrica Entendi Pra carga mesmo Aqui ela faz a curva? Ah, ela fez Você até chama ela lá Nossa, é muito macia Não fica quicando igual É, é, é Exato Exatamente Ela absorve bem E aqui eu vou ter que puxar Não, aqui dá pra ir Não, agora Você passou por onde aqui? Aqui reto Não, por cima Por cima aqui, ó Foi por cima É isso Aqui não dá pra ir não É, eu vou por cima aqui E assim a gente encerra o nosso trajeto Foi bem curto, né? O nosso circuito off-road Vamos parar ali na frente de novo Off-road leve Off-road de iniciante Mas, ó, se colocar a suspensão alta Uns pneus, BF Muda o carro, hein? Acabou Passa aqui, ó Suave, eu falo Sobe? Sobe Descer eu sei que desce Mas e subir? Sobe Mostra o buraco aí Vamos ver Ó, vamos ver, ó Buracão agressivo aqui, hein? Sei não Vocês falam que sobe ou não? Vai ter que tá descobrindo, hein? Ao vivo Ao vivo A gente grava A gente volta aqui na próxima Quando ela estiver mais alta E faz o A nova gravação Do que vai ser A nova estrada Modificada Considerações finais Gostei demais do modelo Achei que ficou A suspensão de dirigir Ficou bem mais alta Bem maior, assim A principal mudança O capô Você vê bem mais Do que a antiga O retrovisor aqui Quando eu olho Eu consigo ter uma dimensão Melhor Do que Era na estrada antiga Era bem reduzido Chega em ponto cego Aqui Tá mais alta E tá melhor, né? Tá melhor Tá feliz? Pô, muito bom Muito bom Carro novo é sempre bom, né? Obrigado Mais uma vez Obrigado eu aí Poder fortalecer você E assim a gente encerra Mais um vídeo aqui No Caio de Carro Se você gostou Deixa o seu like Compartilha E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu galera Até Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo